Música A primeira parte da 46ª reunião ordinária começou às 5 da tarde e discutiu a violência contra o idoso. A terceira idade em Campinas chega a 11,5% da população, o que corresponde a pelo menos 120 mil habitantes. É evidente que o discurso que nosso país é um país que envelhece é público, é notório, é visível. É responsabilidade do parlamento, do poder público, de políticas públicas voltadas de uma maneira mais contundente, mais incisiva nesse tema. As medidas corretivas, emergenciais, só vêm à tona por uma falta de planejamento. Não obstante isso, é necessário também entender que, sobre o Estado, recai uma carga enorme. Porque eu só gostaria de deixar aqui, no sábado passado, eu estive aqui no Congresso do PSB, e para finalizar, uma palavra dita pelo prefeito, que serve muito para mostrar como é difícil esse tema. Segundo o prefeito, no Mário Gatti, muitos são abandonados, muitos são levados a lá, e os filhos e os parentes dão outro endereço para que aquela pessoa que lá se encontra não possa voltar para sua casa. A Pastoral do Idoso apresentou dados sobre a violência da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. A negligência é a denúncia mais comum aqui no Brasil. Os dados são baseados nas denúncias do Disque 100. O Estado de São Paulo também lidera o número de ligações. A proposta hoje dessa reflexão, para que essa casa comece, a gente comece a pensar junto, como fazer para resolver a causa, não só as consequências da não existência ou de políticas públicas. Para a gente também desmistificar que a violência que existe é a violência física. A gente sabe que ela acontece, mas a maior mesmo, e a gente vê em dois anos consecutivos, é a negligência e a violência psicológica. Participaram da primeira parte ainda os vereadores Nelson Osseri, Ailton da Farmácia, Jorge da Farmácia, Pastor Elias Azevedo, Marcos Bernadelli e Gilberto Vermelho.